E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei sobre abuso de autoridade. Como a proposta já passou pelo Senado, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O plenário deu caráter de urgência à aprovação e a votação foi feita rapidamente. Os deputados definiram em quais situações vai ser configurado o crime de abuso de autoridade. O texto engloba atos cometidos por servidores públicos e membros dos três poderes da República, do Ministério Público, dos Tribunais e Conselhos de Contas e das Forças Armadas. Alguns parlamentares defenderam o adiamento, mas a maioria optou pela finalização. O plenário ainda conseguiu derrubar os três destaques apresentados para modificar o texto. Do total, a proposta apresenta 37 ações que podem ser consideradas abuso de autoridade, quando praticadas com a finalidade específica de ajudar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Pelo projeto de lei, será considerado abuso de autoridade, obter provas por meios ilícitos, executar mandados de busca e apreensão em imóvel, com mobilização ostensiva para expor o investigado a vexame, impedir encontro reservado entre um preso e seu advogado e decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem intimação prévia de comparecimento ao juízo. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi aprovado o melhor texto, em que todos os poderes respondem a partir da lei por igual. Já o líder do governo, deputado major Vitor Hugo, acredita que o presidente Bolsonaro deve vetar alguns pontos.